E ali eu olhei para aquele lugar tão seco, sem água, sem comida, sem remédio, sem médico. Eu olhava para meus filhos, Júnior e o Kelly, já olhava assim, já estavam todos molinhos. Eu saí de casa, entrei dentro de um pouquinho de mato que tinha assim, e coloquei meus dois joelhos na terra quente. E uma coisa eu pedi a Deus que não deixasse eu morrer de fome. Não deixasse meus filhos morrer de fome naquele lugar. E ali eu esperava que um dia Deus mandasse a Gwen até a mim. Tinha dia dos meus filhos pedi comida não ter. Já teve dia de eu dividir um ovo para cinco. Um dia tinha que dar comida aos meninos. E ficar com fome. Minha vida foi muito ruim. Antes eu comia fome ou não rodava. Mas eu fico para a minha clave. Hoje o que mudou? Mudou minha vida muito. É preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca Possui a estranha mania De ter fé na vida. E a dar uma oliva. Eu sei o que mudou, é preciso ter quibe. E o tempo vai ser mais alta. Estou que se apaixonou mais nada. E o tempo vai ser mais alta. Amém.